Música Neste capítulo e no seguinte, Deus designa os sacerdotes que devem servir em seu santuário e descreve em detalhes as vestes que devem ser usadas quando eles ministrarem no tabernáculo de Deus. Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, e seus descendentes para servir no sacerdócio. Até aquele momento, Moisés era o único mediador, mas agora a família de Arão e não a de Moisés foi escolhida para ser seus sacerdotes. Eles deveriam usar vestes reconhecidas como vestes sagradas. Como um símbolo da pureza interior do povo de Deus, Esses objetos externos foram separados para propósitos sagrados. Essas roupas ou essas vestes seriam também para honra e beleza. Teria sido inconsistente e sem glória para o sacerdócio exercer seu ministério com roupas comuns, acanhadas num tabernáculo tão lindamente adornado. Deus, autor de todo o bem e de toda a beleza, deseja a beleza de seu povo e a adoração a ele da melhor forma possível. Deus colocou ou encheu os sábios de sabedoria com o espírito de sabedoria para que fizessem essas vestes especiais. O Senhor, criador da beleza, dá às pessoas o seu apreço por isso e dá capacidade para criar beleza. É verdade que algumas produções chamadas arte não têm arte e são pervertidas, mas a verdadeira arte é de Deus, porque Deus é o autor de tudo o que é bonito, de tudo o que é belo. Observe que na cabeça do sumo sacerdote deveria ser colocada a mitra, ou melhor, uma espécie de turbante semelhante a uma coroa. Eles fariam isso de linho. Na testa, ele teria uma folha de ouro fino na qual estava escrito, ou teria escrito o seguinte, Santidade a Jeová. O Deus de Israel deveria sempre ser descrito como sendo santo e justo. As religiões pagãs criaram deuses semelhantes aos homens, impiadosos, impuros, mas o Deus de Israel revelou-se como absolutamente puro e santo. O propósito desta demonstração não era fazer com que os israelitas sentissem vergonha de si mesmos, mas era para inspirá-los a se tornarem santos como o próprio Deus é santo. Amigo e amiga, pela graça de Deus, devemos crescer em santidade todos os dias. Que Deus abençoe você.